O que é isso? Que ponto foi isso? Meu Deus do céu, cara! A bola do Jamie que pegou toda errada na raquete caiu em cima da linha, ó! Onde caiu essa bola? Quebrado o serviço do Bruno Soares! Nossa! Já vai, Glasgow! Nossa! Quebrada de espinha! Foi essa? É, belíssimo ponto! Para quebrar o serviço, voltar para o primeiro set, 4x4! Quebra a favor de Bruno Soares e Jamie Murray! Que dois saques ele acertou, né? Que maneira de acabar o set, hein? Que dois saques! Dupla falta do Eliovara, misericórdia! Que presentaço! Que devolução do Bruno! A moda da casa para quebrar o serviço, 2x0, terceiro set! A bola para fora do Glasgow, vitória de Murray Soares, arrancada, de virada, na marra! Foi essa!